Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas aqui de volta ao meu canal, Natália Costura Criativa. Nossa aulinha de hoje é uma regravação dessa maravilhosa carteira aqui. No outro vídeo, tá? Eu não coloquei esse detalhe aqui no sintético 08, mas hoje eu deixei ela bem completa. Apesar que não tem segredo algum fazer essa montagem aqui, tá certo? É bem simples, vocês vão ver, tá bom? Então, regravei esse vídeo, porque o outro vídeo ficou uma hora e pouca aí de vídeo, então ficou um vídeo longo. Não que esse vídeo não vá ficar, porque eu gosto muito de deixar os detalhes, né, o passo a passo, mostro costurando, porque eu sei que muita gente tem dificuldade de costurar esse material, então eu gosto de mostrar costurando, tá? Pra que vocês vejam que não tem dificuldade. O que a gente precisa aprender é a regulagem da nossa máquina. Aprendeu a regular a máquina, você consegue costurar qualquer material, tá certo? Então, é uma regravação, espero que vocês gostem. Se você nunca assistiu o vídeo dessa carteira e é iniciante, assiste o outro vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima, tá? É só clicar no card que você vai direto pra o outro vídeo. Se você é iniciante e gosta de coisas bem devagar, bem detalhadas. Se você já assistiu, tá reassistindo pra montar a carteira, então continue aqui assistindo esse vídeo, tá bom? E se você gostou, claro, compartilha esse vídeo, chama todo mundo pra assistir. Se não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, é só clicar no botão inscrever-se e pronto, você já está inscrito, tá bom? Então, vamos pro passo a passo, que eu não quero que esse vídeo fique longo, tá bom? Tchau, tchau e vamos costurar. Bom, então nós vamos começar aqui, tá? Eu vou falando as medidas pra vocês, mas como eu sempre falo, as medidas ficam aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, esse daqui seria o corpo do nosso porta-cartões, corpo do porta-cartões. Ele mede 16 por 15, 15 é a nossa largura, 16 é o nosso comprimento, tá? O nosso botão, nós vamos colocar depois que a gente personalizar, ó, eu cortei aqui também, 15 por 16, num sintético 08. Cortei bem certinho com o meu estilete de precisão ou com o cortador circular e também com a tesoura. O importante é que ambos estejam, tá, bem afiadinhos pra que o sintético 08 ele não desfie, tá bom? Pode usar qualquer sintético 08 ou 09 pra fazer essa personalização. Então, passei cola aqui, vocês vão passar cola no direito, ó, aqui tá o meu avesso e aqui tá o meu direito, tá? Isso aqui porque eu tinha colocado o botão, mas esqueci disso aqui. Então, eu tive que tirar e fez essa cacazinha aqui, mas não tem problema porque a gente vai colar isso aqui, ó. Ó, vocês vão colar, tá, bem na beiradinha. O sintético 08, quando ele é cortado, tá, com material bem afiadinho, ele não desfia. E a gente só vai colar, certo, ó, a gente só vai colar, passa bem a mão. Passem cola dos dois lados, tô usando cola de contato, tá, não usem outro tipo de cola aqui, usem cola de contato, tá? A gente não vai passar uma costurinha em todo o redor, tá? Vocês vão ver que eu vou costurar praticamente ele inteiro. Quando eu for colocar os porta-cartões, eu vou costurar daqui até aqui e depois eu vou costurar assim. Então, vai ficar só um pedacinho sem costurar, não tem problema nenhum, tá bom? Eu já fiz várias carteiras assim e nunca deram problemas, tá certo? Então, a gente colou, ó, então aqui ficou o meu direito, aqui ficou o meu avesso, que é a parte de camurcinha. E agora sim, eu vou colocar o meu botão de pressão. Tô usando o botão de pressão número 80, mas vocês podem usar botão colchetes número 11 ou o número 9, acho que é um pouquinho maior. Botão de imã também vocês podem tá usando, tá bom? Eu só não aconselho a usar botão de ritas, porque eu acho que vai deixar a carteira um pouquinho pobre, né? E esses botões, eu acho que ele dá uma elegância maior. Então, na minha largura de 15 cm, não vão esquecer que é na largura de 15 cm, vocês vão colocar o botão de pressão de vocês. Então, 3 cm de cima para baixo, 3 de cima para baixo. Acha o meio aqui de 15 cm, que é 7,5 cm, faz uma marcação e vai aplicar o seu botão, ok? Com o nosso botãozinho aplicado, certo? Nós vamos virar aqui e vamos passar cola, tá? Cola de contato, se você tiver aquela fita de contato também pode, certo? Dessa forma aqui, tá? Vou mostrar pra vocês. Na largura de 15 cm, não vão passar cola em tudo, tá? Ó, vocês vão ver, vou mostrar pra vocês bem de pertinho. A gente já vai passando cola pra deixar ele secando, tá? Que essa cola, ela precisa secar pra que ela adere bem ao material, tá? Quando você cola ela antes do tempo, ela costuma soltar, tá? Isso aqui é só pra ajudar na hora da fixação, tá certo? Então, ó, passei cola bem aqui, ó, tá? Então, pode ver que eu deixei um espaço bem grande sem cola, não vão passar cola aqui, que vai ter um espaço aqui onde vai ficar aberto e se você passar cola depois não sai. Então, ó, coisa de três dedinhos só, ó, passei cola bem na beiradinha, tá certo? E vou deixar secando, agora a gente vai fazer os nossos porta-cartões. Então, aqui tá o nosso porta-cartões. Nós vamos cortar duas vezes, tá? De sete centímetros por quinze. Sete por quinze, que é a nossa largura, tá? Quinze centímetros é a nossa largura. Então, sete por quinze, duas vezes. Nós vamos fazer nos dois, mas eu vou mostrar só em um. As marcações são as seguintes, meio centímetro da lateral para dentro, meio daqui pra cá e meio daqui pra cá, ok? Dois centímetros e meio de cima para baixo, nós vamos fazer a nossa primeira linha. Da primeira para a segunda, dois centímetros. Da segunda para a terceira, dois centímetros. Nós vamos riscar com o nosso estilete de precisão e depois eu vou fazer furinhos do lado com o meu alicate, tá, furador. Precisa necessariamente fazer esses furinhos? Não, tá? Você pode riscar na largura do seu cartão. Lembrando que você não pode riscar, cortar muito largo, pode ver que nosso cartão vai ficar certinho, ó, tá? Porque senão o cartão realmente ele pode ficar escorregando, tá bom? Então, muitas pessoas me questionam, tá, se o cartão fica caindo, ele não cai. Eu vou mostrar a minha carteira pra vocês. Essa daqui é a minha carteira, tá? Ó como que fica aqui os cartões. Então, os cartões, ó, eles não caem, tá vendo? Tá? Pra puxar é só fazer assim, ó, ó, certo? Ó, então, o meu estilete eu seguro dessa forma aqui, ó, certo? Sempre apoiando essa mão aqui. A minha lâmina rente a régua pra não ficar balançando e acontecer de riscar errado. Então, eu fixo a minha mão aqui, ó, e venho bem rente a minha régua, ó. Bem rente. Tá? Ó, bem rente. A minha personalização eu fiz com clichê, tá? E é isso aqui, ó, tá? Cortei. Agora eu vou pegar o meu alicate, meu furador, e vou furar. Eu não vou furar da linha pra fora, é da linha pra dentro. Tá? Da linha pra dentro. Não furem pra fora, porque aí vai ficar passando o cartão. Ó, tá vendo? O meu risco, tá vendo? Ficou meio centímetro. Então, não risquem, tá? Isso aqui maior, tá? Então, eu vou encaixar o meu cartão aqui, ó. Tá vendo? Ó, bem tranquilo, tá? Não ficou aquela coisa apertada e nem folgada, tá vendo? Ó, então, nosso porta-cartões já está pronto. Quase pronto, quer dizer. Passei cola em todo o redor, bem na beiradinha, como vocês estão vendo aí, tá? Nos quatro cantos. E aqui é o forro. Vocês vão cortar sete por quinze, ok? Igual o porta-cartões. E aí, vocês vão tirar dois milímetros de um lado só embaixo e dois milímetros na lateral. Pra que esse forro não fique aparecendo, tá? Quando a gente fechar a nossa carteira, tá bom? Então, passem cola também no forro, que é cola de contato. E aí, vocês vão colar. Eu vou mostrar pra vocês como que tem que ficar. Porque se vocês deixarem muito o forro bem do tamanho do porta-cartões, tá? Ele vai ficar aparecendo. Nas bordinhas. Ó. Tá vendo? O meu ainda ficou bem menorzinho aqui embaixo. Mas embaixo não tem problema, ó. Tá? Ó. Nas laterais, como que ele ficou. Aqui ficou um milímetro. Ó. Aqui também, tá vendo? Ficou bem certinho. Só na altura que eu acho que eu tirei mais um pouquinho. Tá vendo? Então, assim. A medida é sete por quinze. Aí, você vai lá e dá uma refiladinha só. Tá vendo? Pra ele ficar um pouquinho menor que o porta-cartões. Vou falar uma coisa muito importante aqui, tá? Pra vocês não errarem. Nossos cartões, ele tem os dois lados. Outra dica. Tem meninas que eu já vi que faz porta-cartões desse lado. Então, três cartões desse lado. E aqui, ela deixa liso. Tá? Pra pessoa colocar dinheiro. Também pode. Fica legal. Tá? Qual que é o segredinho aqui, ó? É uma dica, né? Quem já fez bastante carteira. Então, eu passo essa dica sempre nos vídeos. Os cartões tem que ficar de lados opostos. Nath, por quê? Porque senão vai acumular muito volume, ó. Tá? Tem uma outra carteira minha maior, que os porta-cartões ficam assim. Então, tranquilo. Fica, é... Balanceado, né? Fica os cartões certinho. Aqui não. Aqui, se você colocar os cartões tudo do mesmo lado, vai ficar uma coisa cheia aqui. E aqui, sem nada. Então, a carteira pode ficar um pouco torta. Tá bom? Então, eu, Natália, gosto de fazer dessa forma aqui. A gente vai passar uma costura só nessa parte aqui. Na parte de dentro, ó. Tá? Só uma costurinha. Vamos reservar isso aqui. Então, ó. A gente vai passar uma costura aqui. E uma costura aqui. Tá bom? Então, prestem atenção nos lados. Pra vocês não errarem e costurarem errado. Tá certo? Então, vamos passar essa costurinha. Minha máquina já está regulada. Linha de poliamida na parte de cima e na parte de baixo. Tô usando um calcador de zíper central ou zíper estreito de teflon. Tá bom? Gosto muito desse calcador pra fazer costurinhas bem na beiradinha. Tá certo? E a linha que eu tô usando é uma marfim. E vou fazer uma costurinha bem na beiradinha mesmo. Tá certo? Ponto que eu estou usando, quatro e meio. Tá? A carteira inteira eu vou fazer no ponto quatro e meio. É uma carteira muito fácil de fazer. Tá? Vocês só precisam prestar atenção nas marcações. Mas quem fizer ela a primeira vez vai falar assim... Nossa, é só pra fazer uma carteira dessa. Muito tranquilo. Então, ficou as costurinhas dessa forma aqui, ó. De um lado só. Agora, a gente vai selar as linhas e vai colar lá no nosso porta-cartões. Agora, a gente passa a cola aqui no forro, ó. Por cima do forro. Tá? Lembrando que a gente não precisa passar cola naquela parte que a gente costurou. Tá? Não vão esquecer. Bom, então, eu já passei cola, ó. Passei cola aqui em formato de U, né? Essa parte aqui não precisa, porque vai ficar na parte de dentro. E aqui é só colar, ó. Opa. Aqui é o meu botão, ó. Tá? A parte do botão. E eu gosto sempre de colocar o cartão pra cima aqui. Às vezes, eu coloco ao contrário. Como eu falei pra vocês, não tem regra, tá? A única dica que eu dou é essa. Justamente pra não acumular as coisas, né, de um lado só. Tá? Colei bem na beiradinha. Olha que linda que tá ficando. Então, aqui tem um compartimento, aqui tem outro, tá? Cabe RG, cabe CNH, cabe dinheiro aqui, cabe dinheiro na parte do zíper também. Bom, outra parte importante. Nós vamos, ó, costurar no lado que vem o botão, tá? Então, nós vamos passar uma costurinha daqui, né? Da onde começa o nosso porta-cartão, aqui e aqui. Mostrar desse lado. Nós vamos passar uma costurinha daqui, aqui e aqui. Só do lado, ó, que tem o botão. Esse lado aqui a gente não vai costurar. E aqui a gente vem costurando, tá? Tem que começar bem na pontinha lá, onde terminou a outra costura. Retrocesso sempre no começo e no final. Aqui nós estamos costurando duas camadas. Então, é muito importante vocês soltarem um pouco o pino. O meu tá no número um lá embaixo, tá? Pra vocês não amassarem tanto o montana, senão ele marca embaixo. Outra dica pra não arranhar o montana é vocês passarem um hidratantezinho do outro lado. Nessa parte que fica embaixo, tá? Como eu tô com o sintético 08 colado aqui, talvez não marque tanto, tá? Não marcasse caso eu não tivesse regulando, tá? Aqui eu diminuo um pouco o meu ponto, ó. Pra não passar. E viro aqui pra terminar. Tem que esticar bem aqui na pontinha, ó. Ó. Certo? Então, ficou bem costuradinho, tá? Vou mostrar o outro lado pra vocês. Nem aparece direito, né? Então, costuramos aqui a parte do botão, tá certo? Agora, a gente vai montar, né, a parte onde tem o zíper. O corpo da nossa carteira, assim que eu chamo essa parte aqui onde vai o zíper, eles medem 10 de altura por 17. 10 por 17 duas vezes, ok? Eu gosto sempre de marcar aonde vai o começo do meu zíper e o final, tá? Eu gosto sempre de marcar. Então, o que que eu faço? Coloco eles, essa parte aqui é do avesso, coloco pra cima, tá? Que é onde a gente vai fazer a nossa marcação. E aí, eu marco. Eu coloco aqui uma bolinha, risco com a canetinha de sintético uma bolinha. E do outro lado, ó, sentido oposto, né? Uma bolinha aqui. Ó. Tá? Porque aqui, ó, eu sei que o meu zíper, ele vai começar aqui e vai terminar aqui, tá? Então, vou montar separados, tá? Eu vou desfazer o meu zíper. O meu zíper tem 25 centímetros. Vocês podem usar zíper de metal também, tá? E aqui, nós vamos fazer a seguinte marcação. Do lado da gente marcou a bolinha, ó. Um centímetro, ó. Um centímetro aqui, pra cá, ó. Vou marcar um centímetro. Ó. Da borda pra dentro, um centímetro. A bolinha é só pra indicar onde vai começar o zíper, tá? E vou marcar um centímetro de baixo para cima. Opa. De cima aqui pra baixo, tá? Um centímetro. Não preciso riscar forte, eu tô riscando um pouco forte pra vocês enxergarem. E aqui eu risquei fraco demais, ó. Um centímetro. Só pra vocês enxergarem. Antes de chegar no final, eu vou colocar a minha régua aqui numa diagonal. Ó. Já vou mostrar pra vocês o porquê. Ó. Tá vendo? Quando chega no finalzinho, mais ou menos um centímetro. Eu faço uma linha assim, ó. Deixo meio centímetro só aqui. Por quê? Eu vou mostrar na minha carteira pra vocês. Se eu deixo o zíper muito pra baixo, muito colado. Quando eu vou abrir a minha carteira aqui, ó. Quando eu vou abrir, tá vendo? A facilidade que eu tenho, ó. Ó. Tá? Então, as minhas primeiras carteiras, eu errei nisso. Essa parte aqui do zíper, eu colei um centímetro, né? Igual eu fiz aqui. E no final também. Então, ficou enroscando. A carteira não conseguia abrir pra cá. Tá? Então, quando você tem uma abertura até aqui, você tem uma abertura ampla da carteira. Então, as primeiras carteiras que eu fiz, elas abriam até aqui só. Tá? Elas não vinham até o final. Tá? Marcação. Um centímetro daqui pra cá. Tá? Um centímetro de cima pra baixo. Vem marcando. Chega no final, dá uma pequena elevaçãozinha aqui. Tá bom? Gente, essa carteira não é difícil. Eu sei que tem muitas marcações. Mas ela não é difícil. Você fazer umas duas, três carteirinhas que eu digo. Faça umas três carteiras agora pro final do ano. Vocês vão ver se vocês não vão vender. Carteira é uma coisa, uma peça coringa, digamos assim. Acho que pra qualquer ateliê. Porque toda mulher usa. Então, já passei cola aqui, tá? Já passei cola aqui no meu zíper, ó. Certo? Não passem no zíper inteiro. É só num pedacinho, tá? Deixei aqui, ó. Quantos centímetros, mais ou menos? Quase dez centímetros sem cola. Tá? Isso dos dois lados. Tá certo? O que que a gente vai fazer? A parte direita do nosso zíper, tá? A parte direita, nós vamos... Tá vendo aqui, ó? Tá reto. E o meu zíper também tá reto. Eu vou colar aqui, ó. Tá? Então, parte direita do zíper pra baixo. Cola aqui, ó. Dessa forma. E aí, você vai passar uma colinha aqui. E vai esperar secar pra você fazer a virada do zíper. Eu peguei o outro lado pra ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá? Então, a mesma coisa. Direito do zíper pra baixo. Tá? E aí, a gente já passou cola aqui. E aí, a gente vai fazer aquela viradinha lá, ó. Aquela viradinha do zíper, tá vendo? E já vai cair bem na marcação de um centímetro. Tá? Ó, como que vai ficar. Certo? A viradinha do zíper. E aqui, a gente vem tomando cuidado, ó. Deixa eu ver se eu não passei. Passei quase, passei cola demais. Ó, colem. Eu vou mostrar pra vocês onde vocês vão colar, pra vocês não errarem, tá? Tá vendo a minha marcação? Eu colei em cima da marcação. Eu não colei pra baixo. Eu colei bem em cima, tá vendo? Que vocês estão vendo a minha marcação. Tá bom? Por quê, ó? Pra sobrar espaço pro meu carrinho correr aqui. Tá bom? Ficou bem estreitinho, ó. Tá? Ó, mas não se preocupem, porque a gente não vai costurar, então, ó. Passa tranquilo. Tá certo? Então, um centímetro vocês não vão colar pra baixo. Vocês vão colar bem em cima da risca. Tá certo? Esse lado aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Ó. Tá? Então, por isso que a cola tem que tá bem... Essa cola aqui parece que não tá muito bem colada. Se a cola tiver bem sequinha, a viradinha fica certinha. Não dá trabalho de fazer, tá? Agora, quando a cola não tá muito bem colada, bem sequinha, aí ele fica querendo sair, tá vendo? Tá ok? O nosso forro, ele mede nove e meio por dezesseis e meio. Nove e meio por dezesseis e meio. Duas vezes. Forrinho magnetado também. E aqui nas duas partes, nós vamos passar a cola. Vamos passar a cola de um lado só, por enquanto. Porque é onde a gente... Um lado, a gente vai colocar o nosso porta-cartões, ó. Dessa forma aqui, ó. A gente vai fazer isso aqui. Então, se a gente passar a cola aqui, vai ficar ruim da gente costurar ali depois. Tá bom? Por causa da cola. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar a cola de um lado só. Bem rente, ó. A marcação do zíper. Pra quando a gente for costurar o nosso forro. Tá? A gente consiga também costurar o nosso forro. Tá? Então, passem cola. Bem na beiradinha aqui. Ó. E aqui, não precisa passar cola bem certinho, não. Tá? Eu gosto de passar cola assim. Igual eu fiz aqui, ó. Tá? Porque o forrinho vai ser colado e costurado. E essa parte aqui, a gente deixa secando. Tá? Pra depois a gente colar o nosso forro. E o que que a gente vai fazer aqui, ó. Nós vamos costurar essa parte aqui. Então, aqui, no nosso porta-cartões, tá? Então, o zíper, menina, fica na mão esquerda aqui, ó. O começo do zíper fica do lado esquerdo, menina. Então, vamos montar aqui o nosso porta-cartões no corpo da carteira, tá? O começo do zíper fica do lado esquerdo, tá? E a abertura aqui, ó. O rabinho do zíper, vamos chamar assim, do lado direito. Aqui tá o nosso corpo do porta-cartões. Aqui tá o meu botão. Então, o nosso botão fica virado pra mim, tá? E essa parte sem botão vai ficar aqui, ok? Então, nós vamos marcar aqui, dois centímetros, de cima para baixo. Dois centímetros. A nossa carteira, as marcações dela, a maioria. Dois centímetros, dois e meio e um centímetro. Ó. Nós vamos fazer uma risca. E aqui nas laterais, eu vou marcar um centímetro. Mas vai ser um pouquinho menos de um centímetro. Mas só pra gente ter base. Ó. Aqui vocês podem colocar uma fita. Vou falar pra vocês aqui. Fita dupla face, tá? Eu não passo cola nessa parte, tá? Porque ela fica aberta lá embaixo. Certo? Ó. A gente vai costurar assim, ó. Tá? Então, aqui nessa parte de baixo, fica aberto. Até quem quiser guardar alguma coisa, mas eu acho que não fica legal guardar nada. Porque fica por baixo, né? Então, dois centímetros de cima para baixo. Eu coloco em cima do risco pra não ter que ficar apagando, tá? Então, eu coloco bem em cima do risco. Não se preocupem que eu não vou esquecer da lapela. Pra gente fechar a nossa carteira. Tá? Eu gosto primeiro de posicionar isso aqui, ó. Certo? Ó. E fixa aqui. Tá? Então, se aqui tem 17. Deixa eu virar minha régua aqui. Então, se aqui tem 17. O nosso meio, tá? É 8,5. Certo? Que é a metade de 17. Então, deixei riscadinho aqui. E reserva essa parte. E nós vamos para a nossa lapela. A nossa lapela tem 3 por 7. 3 por 7. Certo? Quem quiser arredondar, tá? Eu peguei uma tampinha aqui do meu zero cal. Que eu uso a minha cola de contato, ó. E vou fazer um arredondadinho aqui. Pra vocês verem que, assim, isso aqui vocês podem deixar quadrado. Podem deixar do jeito que vocês quiserem. Tá? Não tem regra. Ó. Tá vendo como que ficou? Bem tranquilo. E a gente passa aqui, ó. O fogo. Cuidado que esse material, ele é claro. Então, ele costuma a queimar o material, tá? Esse aqui não queimou. Mas já aconteceu de queimar. Porque ele é bem clarinho. Então, o fogo tem que ser a chama azul bem longe. Só pra selar mesmo as pontinhas. Pra não dar problema. Tá vendo? Bem tranquilo. Pode fazer outros tipos aqui de lapela. E aí, a gente vai colocar aqui. Quem quiser passar uma costura, também pode. Tá? E aqui, a gente vem com a nossa lapela. Dessa forma aqui. Tá? Acha o meio da nossa lapelinha. A nossa lapelinha tem um e meio, né? O meio dela, quer dizer, tem um e meio. Eu cortei com três. Vocês podem cortar até com dois e meio, tá? E vem aqui, ó. Bem na marcação e vem descendo. Ah, Nath. Quanto que eu desço? Você tem que descer aproximadamente um centímetro. Não precisa ser um centímetro. Pode ser um pouquinho menos. Tá? Porque quando a gente for passar a costura aqui, a gente tem que conseguir pegar a nossa lapela. Tá bom? Outra coisa. Vocês podiam ter falado pra mim. Ah, por que que não passou cola e colocou o forro? Porque se eu colocar o forro aqui, vai ficar aparecendo as minhas costuras. Então, essa parte aqui, eu deixo por último pra colocar o forro. Tá bom? A outra parte, como não vai ter nada, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, aqui, a gente vai passar uma costura agora. Daqui, aqui e aqui. Tá bom? Venho no ponto quatro e meio mesmo. Lembrando que a gente aqui tá costurando três camadas de montana, tá? Então, tem que ser uma agulha dezoito. Não sei se eu falei pra vocês a numeração. Tô usando uma agulha dezoito. Se você ver que a tua máquina tá forçando, você coloca uma agulha vinte e um. Ou vinte. Tá bom? E vem costurando bem devagar, tá? Ó. Bem devagar mesmo. Ó. Vem aqui. Podem me perguntar se dá pra fazer na doméstica. Eu não aconselho costurar montana na máquina doméstica, tá? Eu não sei fazer uma costurinha assim, numa lapela, alguma coisa. Mas costurar montana em máquina doméstica eu não aconselho, tá? Mas muitas professoras falam que costura. Mas eu não tenho coragem. E aqui, retrocesso no final. Ó. Como que ficou a minha costurinha. Achei que ficou bem bonita. Certo, ó. Esse botão aqui dá pra gente colocar por último. Então, aqui ficou o espaço da nossa carteira. Aqui também, tá? Fecha aqui. E, ó. Que linda que ficou. Agora sim, a gente pode passar cola nessa parte e a gente já vem colando o nosso forro. Ó. Então, essa parte aqui, ó. Meu forrinho já tá colado. Tentem colar o mais próximo possível. Tá? Dá pra sentir aqui, ó. A borda, tá? Porque a gente vai passar uma costurinha desse lado aqui, ó. Tá? E aí, a gente precisa pegar o forro, tá? Pra ele não ficar levantando aqui. Tá certo? Costurinha bem na beiradinha. Tá? Dessa forma aqui, tá? E, ó. Quase que eu não peguei meu forro. Ó. Tá? Do outro lado, a mesma coisa, tá? Não esqueçam de baixar a lapela aqui. E passarem uma costurinha aqui. E aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó. Tá? Nossa carteira tá praticamente pronta. Certo? Se vocês quiserem colar. Se vocês quiserem passar uma colinha pra colar, pra ajudar. Tá? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer dessa forma aqui, ó. Eu passo bem pouquinho a cola. Dos dois lados. Ó. Tanto na lateral, quanto na outra. Ó. Só dos dois lados, ó. Que é só pra ajudar na costura, pra não sair do lugar. Tá? Mas eu já fiz essa carteira com clips. Certo? E a gente não pode esquecer. Da nossa mini meia argola. Porque essa carteira vai ter uma alcinha removível. Ó. Tá? Então, eu cortei um centímetro por três, eu acho. Isso. Um centímetro por três. Ó. Pode até cortar um pouquinho maior, tá? Certo? E aí, a gente vai colocar na nossa carteirinha. Isso aqui. Dessa forma aqui. E aí, a gente vai passar uma costura de cima. Vem por baixo e costura. E a gente vai levantar isso aqui. Por isso que a gente não pode, ó. Tá? É colar muito embaixo isso aqui. Dois centímetros é suficiente. Outra dica é o calcador. O calcador vocês vão ter que costurar com um bem estreito aqui. Tá? Tipo o meu aqui, ó. Porque vai ter que passar por aqui. Se você não tiver um calcador tão estreito igual o meu, você marca um centímetro e meio aqui em cima, tá? Pra deixar essa parte aqui menor. Tá bom? E a minha mini meia argola eu deixei aqui, tá? Ó. Não coloquem muito pra dentro, porque quando abrir a carteira vai ficar aparecendo esse pedaço. Tá? Então, coloque só o pedacinho que vocês forem costurar. Tá bom? E eu coloco aqui mais ou menos um centímetro e meio de cima pra baixo. Particularmente não gosto de colar muito em cima, tá? Eu gosto de colar um pouquinho mais pra baixo aqui. Tá? Tá? Regulem bem a máquina de vocês, porque agora não pode o ponto sair feio, né? Porque senão vai aparecer na parte de trás da carteira. Tá? E tentem começar bem na altura onde vocês terminaram aquela costura aqui na horizontal. Aqui a gente levanta. E vem costurando aqui bem na beiradinha, ó. Tá vendo? A gente puxa um pouquinho. O meu calcador passa tranquilo aqui, tá? Aqui. Aqui eu já posso ir tirando meus clips. E outra dica, né, de não deixar essa parte da mini-meia-argola muito em cima, é porque a gente vai fazer o retrocesso lá em cima. Então, se a gente fizer retrocesso em quatro camadas de montana, não vai ficar legal, tá? Então, por isso que eu gosto de deixar a minha mini-meia-argola bem embaixo mesmo, também por causa disso. Aqui eu venho um pouco devagar, né? Ó, meninas. Então, fiz a costurinha aqui, aqui embaixo, ó, tá? E subi até aqui, tá certo? Então, nossa carteira tá praticamente pronta. O que que precisa? Colocar o nosso botão, tá? Pra fechamento. E aqui o nosso zíper. Na minha carteira eu coloquei esse finalizador aqui, tá? Ele mede três por oito. Se você achou que ficou grande oito centímetros, você pode dar uma diminuída, tá bom? Mas cortem essa medida e vejam na de vocês como que ficou. E a minha eu fiz assim. Nessa daqui eu vou colocar um outro fechamento, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui aplicando. Ó, nós estamos finalizando nossa carteira, tá? Aqui o que que a gente vai fazer? A gente vai passar o nosso cursor primeiro, pra gente colocar o finalizador. O finalizador de zíper que eu vou usar é um desse aqui, ó, tá? Gente, todos os acessórios que a gente usa, a más, né? Um cursor diferente, um finalizador diferente, né? Um botão, um mosquetinho. O mosquetinho que eu tô usando é esse daqui, ó. Ele é um pouquinho simples, mas ele é super bonitinho. Tem um mosquetinho chique também, tá? Mas tudo agrega valor à sua carteira. Então, se você tem um cliente que vai pagar pela carteira oitenta, cem reais, ótimo. Invista, né? Em materiais, né? De qualidade. Agora, se você tem um público, né? Que, ah, uma carteira dessa eu não consigo vender a mais de cinquenta reais. Então, o que que eu falo pra vocês? Não coloquem muitos materiais de valor, né? Coloquem um finalizador de zíper um pouco mais barato, do próprio material mesmo de montana, tá? Eu vendo a sessenta e cinco reais essa carteira, tá? A outra maior, eu vendo a oitenta e cinco reais, certo? Vendo nesse valor. E se a pessoa quiser ainda personalizar com o nomezinho no vinil, fica por minha conta, tá bom? Essa daqui eu não vou personalizar. Então, aqui a gente vem colocando o nosso cursor, tá? Passagem de cursor, vocês têm que alinhar bem aqui, tá? Se vocês quiserem prender com clips e vem passando o cursor certinho pra não ficar torto o fechamento, tá bom? Então, o fechamento ficou dessa forma. Também dá pra vocês colocarem rebite aqui, ó, nessas duas pontinhas, tá bom? Mas também é opcional, tá? Acho que você costurar bem certinho, fazer um retrocesso legal, não vai precisar colocar rebite aqui pra dar reforço, tá bom? O nosso finalizador, tá? Eu gosto de passar cola aqui e encaixar isso aqui, ó. Ele tem um parafuso bem pequenininho, tá? Eu tenho essa chave Allen aqui, eu acho que é chave Allen, a gente que chama isso aqui, tá? Material de construção. Então, o que que você faz? Você vai pegar o seu finalizador de zíper com o parafuso que vem, tá? Ó, meu parafusinho bem pequeno, leva no material de construção e compra a chavinha. Geralmente, quem vende esses finalizadores, tá? Vende a chavinha também. Só que eu já vi lojas, né, que vende, mas não vem a chavinha, tá? E também com a ponta da tesoura, dependendo da ponta da tesoura, dá pra vocês fecharem também, tá? Então, eu gosto de passar cola aqui, passo cola, tá? Alinho o meu zíper, né? Passo cola, tá? Faz de conta que tá com cola aqui. E aí, eu dobro aqui, ó, dobro aqui, certo? Ó, dobro e encaixo aqui, tá? Dessa forma, gosto de fazer assim. E aí, ó, ele vai tá com cola e aqui, ó, nesse buraquinho a gente coloca o parafuso e aperta até o final. Isso aqui, gente, não sai. Eu passo cola, tá? Por questão assim, vai que o cliente... Ai, vou ver se isso aqui sai, fica puxando, tá? Então, eu passo cola e coloco o parafuso, tá? Não tem segredo de mexer com isso aqui. É bem prático, como eu mostrei pra vocês. Eu não vou mostrar o passo a passo, porque o vídeo vai ficar super longo. E eu estou regravando pra que esse vídeo fique mais curto, com menos detalhes, tá? Pra vocês fazerem aí essa carteirinha, tá bom? Bom, meninas, então, nossa carteira já está terminada. Olha como que ficou. Essa parte fica abertinha aqui. O que que vocês fazem pra isso aqui ficar bem assentadinho, tá? Vocês pegam o caderno do filho de vocês aí, o de vocês, e colocam peso em cima, tá? Deixa em cima da mesa, coloca um pezinho em cima, alinhadinho, tá? Não vão deixar torto, porque o montando ele tem memória. Então, se você deixa bem alinhadinho isso aqui, coloca um peso em cima, ele vai pegar o formatinho, tá bom? E vai ficar menos levantado isso aqui, tá? Então, nossa alcinha, coloquei removível com o mosquetinho, ainda falta apertar o meu rebite aqui, ó. Tá só de imitação. Nosso zíper, ó. Tá? Ó, como é fácil de passar aqui, tá? Ó. Tá, tô segurando aqui com a mão só, tá? Então, quando a gente faz alguma coisa que a gente mexe muito, principalmente, né, uma carteira que toda hora tá ali na bolsa, pega, tira, a gente tem que ter, deixar fácil as coisas e facilitar. Ó, dentro, tá? Ficou bem forradinho. Ficou amassadinho o forro, mas é por causa da cola, tá? Ó. Parte de trás. E aqui ficou o nosso finalizador, tá? E aqui é o parafusinho, ó. Que eu parafusei, então, eu coloquei cola, tá? Usa aquela cola A3 ou cola de silicone, alguma cola que pegue no metal, né, e no zíper, tá? A maioria das colas pega no zíper, né? Mas é mais uma cola que também pegue metal, tá bom? Cola de contato, eu não sei se funciona. Mas aí vocês podem fazer um teste, tá bom? Deixa de um dia pro outro e ver se funcionou, tá certo? Então, aqui ficou a nossa parte do porta-cartões, ó. Tá? Ficou bem legal. O botãozinho, ó. Fecha, tá? Abre, ó. Tá? Ó. Ó, certo? Muita gente tem dificuldade de trabalhar com esse botão, mas é questão de regulagem do balancinho, tá bom? Quando eu aprendi a regular meu balancinho, eu amo usar esse botão em peças de montana. Não aconselho usar em tecido, porque ele é um botão robusto, digamos assim. Então, em tecido eu gosto de usar aquele botão colchetes número 11, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É uma regravação, tá? Mas eu acho que vale a pena regravar essa carteira, porque ela é maravilhosa. Eu acho que é uma peça coringa em qualquer ateliê, tá bom? Então, façam, vendam, faça três, quatro cores, tirem fotos lindas, tá bom? E poste aí pro final do ano, tá certo? Um grande beijo, fiquem com Deus. E se você chegou até aqui, por favor, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Seja muito bem-vinda sempre aqui, tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.